Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim falar a respeito deste recente relançamento da editora José Olímpio, que é o Deserto do Amor do escritor francês, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1952, François Morillac. Este livro é um livro que trata de um triângulo amoroso que é um tema que, de todos os temas literários tradicionais, é o que menos me interessa. Portanto, eu confesso que foi com uma certa resistência que eu comecei a leitura, mas a comecei mesmo assim porque eu tinha interesse em conhecer um pouco da escrita desse autor francês tão importante. Mas, o triângulo amoroso que é retratado aqui é um triângulo amoroso muito inusitado e, assim, a forma como é tratada a questão também é muito diferente da tradicional. Aqui nós temos o pai e o filho e entre o pai e o filho uma mulher ali da cidade de Bordeaux, onde se passa a história, chamada Maria Cross. O filho de 17 anos, no momento pretérito da narrativa, se chama Raimond Courreges e o pai, o doutor Courreges, um famoso médico da região, tem ali por volta dos seus 50 anos. A gente começa o livro não quando o Raimond Courreges tem 17 anos, ou melhor, 19 anos, mas 17 anos depois, quando ele já está ali na sua casa dos 30, em Paris, não em Bordeaux, e, num bar, à noite, num bar onde se tocava jazz, ele encontra essa Maria Cross, que fora um dos seus grandes e principais amores da juventude, e, assim, começa a rememorar tudo o que aconteceu. Então, é um livro estruturado entre o presente e o passado, através de flashbacks. Isso não é algo que incomode, que torne a narrativa excessivamente fragmentária ou difícil de se compreender. Não. Funciona muito bem. Sem problemas quanto a isso. E, assim, neste momento em que ele está em Paris, no presente, também o seu pai está. Ele recebe um bilhete do seu pai, seu pai visitava Paris naquele mesmo momento, estava em um outro hotel, e o convida para que se encontrem. Já faz tempo que eles não se encontram. E, assim, a gente vai tendo acesso, não só através das memórias do Raimundo Correges, do que aconteceu com ele no passado, mas também através da narrativa do que aconteceu com seu pai, com a estrutura desse triângulo amoroso tão diferente. Tão diferente por quê? Porque o senhor Correges, o doutor, é um homem casado, estabelecido, com boa fama na cidade, que não pode incorrer em escândalo, sobre o qual ninguém levantaria qualquer suspeita, e que se vê às voltas com essa Maria Cross, uma mulher de fama muito ruim ali naquela cidade, mas que ele endeusa como uma pessoa excepcional. Ele se mostra excessivamente envolvido por ela, por sua beleza e não só por sua beleza, como também pela sua visão da vida, por sua originalidade enquanto personalidade. E eles trocam cartas, conversam coisas elevadas, não só confidências diamantes. E assim a gente vai acompanhando esse romance, até perceber que, na verdade, esse caso é muito menos do que parece. E aí já está uma grande graça na história, e um grande trunfo da escrita do François Moriac, que é o de nos encobrir esse aspecto tão decisivo, ao mesmo tempo em que ele nos revela tantas outras coisas. Por outro lado, do triângulo amoroso, é o Raimon Correges, esse jovem tão inexperiente, que está se iniciando na vida amorosa, e que um dia, num bonde, começa a ter contato com essa Maria Cross, a princípio através de olhares apenas, Maria Cross, que perderam um filho recentemente, e que justificava a necessidade de pegar sempre o mesmo bonde, no mesmo horário, perto do Raimon Correges, pelo fato de que ela ia visitar seu filho no cemitério. A Maria Cross tem um não sei o que de Madame Bovary, na medida em que ela é uma mulher que lê muito, pensa muito, e não tem uma atividade prática que lhe ocupe muito o tempo. Então, ela vai se encantando por aquele moço, aquele moço é extremamente tímido, e a princípio não tem coragem de abordá-la, ela também tem medo de abordá-lo, e assim, meio que quebrar e conspurcar a pureza que ela via nele, até que, enfim, eles vão se aproximando por uma série de incidentes, e o moço que, na verdade, tem toda essa timidez, para vencer essa timidez, ele acaba seguindo conselhos de amigos, pouco esclarecidos, que lhe induzem a tomar uma atitude mais brutal, vamos dizer assim, mais forçada, para com Maria Cross, e nisso de querer ser, assim, o macho, o alfa, o pegador, aquele que toma a iniciativa, mas uma iniciativa um pouco incisiva demais, ele acaba por ter uma grande decepção com Maria Cross. Mas Maria Cross, marcada nele, para todo o sempre, e de uma certa forma, a forma como essa decepção se dá, define quem ele será, enquanto amante, enquanto homem, para todo o resto da vida. Então, Maria Cross é uma mulher, que acompanha o Raimond e o Dr. Correges, ao longo desses 17 anos, e lhes consome as energias, lhes consome as forças, a capacidade de pensar e de sentir, até que todos, finalmente, se reencontram ao final. O François Moriac é um autor muito importante da França, do começo do século XX, e está entre aqueles autores ditos católicos, porque eram católicos praticantes, e tinha um pouco da religião, exercendo influência na sua literatura. E ele também é um autor decisivo, aqui no Brasil, na medida em que esses autores franceses, do começo do século XX, exerceram muita influência sobre os nossos grandes escritores do mesmo século. Então, assim, o que eu esperava, a princípio, do François Moriac, era um elemento religioso, moralizante, talvez, porque não, é mais, é marcado na narrativa, tal como no Georges Bernanot, que eu li apenas o Diálogo das Carmelitas e Sobre o Sol de Satã, em que o elemento religioso é evidente. Mas a graça do livro está justamente em que o tema parece muito distante de qualquer indagação religiosa, de qualquer questão moralizante. Até que, ao final, depois de já termos refletido junto com o autor sobre muitos aspectos interessantes dos relacionamentos humanos, ele solta uma frase que tem uma conotação religiosa mais evidente. E com essa única frase, muito sutil, que poderia até passar despercebida por um leitor menos atento, ele nos fornece uma chave de leitura completamente diferente para a narrativa sob um viés mais metafísico. Mas, assim, isso, esse viés, não exclui todas as outras possibilidades que a leitura oferece num terreno mais humano, digamos assim. Então, eu achei genial a forma como o François Morillat conseguiu introduzir esse elemento metafísico de uma forma tão sutil que não afasta, talvez, pessoas que não estejam interessadas por ele, mas que ao mesmo tempo abrem uma gama de possibilidades imensas de leitura e de interpretação para aqueles como eu também estão interessados por esse tipo de coisas. Assim, a escrita do François Morillat é impecável. Pense numa pessoa que escreve bem, que você sente que não tem dificuldade nenhuma em escrever de uma forma genial. Este é o François Morillat. E é engraçado que é a mesma sensação que eu senti quando eu li o livro de uma outra francesa que é a Madame de Stel da Alemanha. Então, eu suspeito que talvez essa seja uma característica compartilhada por todos os grandes escritores franceses e que talvez eu deva me dedicar mais à literatura francesa porque ela tem coisas que me interessam bastante. Não deixem de ler este livro, este livro tão bem escrito, tão denso, tão profundo. Deixem aqui nos comentários se já conhecem o autor, se já leram alguma coisa dele. Deem um like se gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Me sigam pelo Scooby, pelo Facebook e pelo Instagram. Não deixem de comprar através do link abaixo da Amazon e ajudar o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!